E aí galera, Cris aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um jogo aqui na Liga de StarCraft 2 Mas bom galera, hoje eu estou começando aí uma nova série É, não é bem uma nova série, porque... Bom, o que modifica é o seguinte Nós estamos jogando agora na Liga Coreana Isso aí, nós estamos jogando aí na Liga onde estão os melhores jogadores do mundo Não significa que vamos jogar contra eles Mas acredito eu que eu vou passar aí bastante dificuldade O que pode ser bem legal para jogar contra Afinal, a Coreia está anos luz na frente de qualquer país Em matéria de eSports Isso que a gente fala não é só StarCraft Mas qualquer jogo que queira usar a palavra eSports A Coreia está na frente, né? Até porque lá, em vez de você ficar assistindo Sei lá, qualquer programa na televisão Você tem canais na televisão Que passam, inclusive, o diteiro Só StarCraft ou só outro jogo E tal, e é muito legal E tem um apoio lá fenomenal de empresas É empresas até que tem aqui filiais no Brasil Mas eles ainda são meio tímidos aqui em investir no Brasil E são poucos... Aliás, StarCraft no Brasil ainda não tem investimento Não tem aquela coisa assim, ó... Vou investir naquele determinado eSports Porque é um eSports individual E não é muito conhecido no Brasil Até porque, acredito eu, que tenha sido um erro estratégico da Blizzard Lançar o jogo Quando lançou o StarCraft Você tinha que comprar ele E ainda pagar mensalidade Então foi uma estratégia meio... Ruim pra Blizzard, né? A longo prazo Porque a gente não conseguiu difundir o StarCraft muito bem na América Latina O que eles estão tentando aí correr atrás da bola agora Aqui nesse jogo eu cometi vários erros Esse cara que eu tô jogando, ele é da Liga Diamante Mas acredito eu que ele tenha também ficado alguns dias prados Olha só, cara Eu fiz aqui um assimilador Só tem um... Um carinha ali, cara Um trabalhador Muito ruim isso que eu fiz Mas a gente vai tentar aí consertar Do outro lado já tá 3 Acho que... Não sei o que, ó Agora eu comecei a me ligar Me liguei, vou mandar o outro pra lá Enfim E aqui a gente vai tentar aplicar aí aquele Fast Oracle Mas aí com um diferencial... Com um pouco de diferença, né? Do time normal Até porque eu tentei ajustar o time Já que eu tô aí atrasado Errei aqui já Tá tudo errado Enfim E falando um pouco mais da Coreia, cara A Coreia do Sul Hoje é tipo... Vamos dizer assim É a capital mundial do eSport, cara Lá você tem as Game Houses Eu não sei se ao longo da série de Grandmaster Eu falei pra você das Game Houses Então você tem vários times aí profissionais As empresas, elas patrocinam Mas patrocinam de verdade, sabe? Dão salário Uma boa quantia de dinheiro Pra que esses pró, né? Não são jogadores de baixo nível São de altíssimo nível Que competem aí em mundiais e tudo mais E aqui a gente tá fazendo aqui o nosso portal intergaláctico Então o que acontece? É muito interessante essa cultura Que você tem aí Que a Coreia hoje tem E tá saindo na frente É como se... Eu comparo muito com o futebol, né? Lá em 1900 A gente tinha aí o futebol Chegando no Brasil Foi o único país aí Que praticamente abraçou O futebol Que a gente conhece aí hoje E hoje é o país do futebol, né? O Brasil é conhecido como o país do futebol A gente tem aí alguns países Assim, quase no mesmo nível Mas a infraestrutura que existe pro futebol Não existe pra vôlei Não existe pra um monte de coisa, né? Se você for comparar o... Vamos dizer assim Existe pra vôlei, sim, cara Mas a diferença é muito grande Tem muito mais gente jogando futebol Do que vôlei, enfim Então é natural esse tipo de coisa A Blizzard tá fazendo uma campanha aí Tentando aí melhorar as coisas aí Na América do Sul Inclusive no Brasil e tal Infelizmente Algumas pessoas que tão no comando Aqui no Brasil Não tão fazendo as coisas muito certo Tão fazendo só besteira Mas eu espero que A Blizzard logo enxergue isso E corrija Porque é muito ruim Agora a gente tá atacando lá As pessoas que tão aí Responsáveis aqui pelo Brasil Por fazer alguma coisa Tão fazendo de forma Eu diria até bem amadora Acho que eu não sou ninguém pra julgar Mas tão sim fazendo A gente percebe A gente percebe Uma falta de cuidado Com as coisas E bom, aqui eu tô fazendo O meu segundo oráculo E lá na Coreia Então você tem assim Várias game houses O que são essas game houses? Geralmente o cara dorme lá Ele come lá Ele faz tudo lá Ele fica jogando É como se fosse um emprego Que você ficar aqui no Brasil Você conhece como Olha o segundo oráculo chegando Como oito horas Meio período Seis horas e tal Mas internacionalmente É muito comum Você ter contratos De doze horas Como todos sabem Eu já trabalhei Durante muito tempo Em navio Então os contratos De navio Também até por internacional São doze horas E a coisa mais comum Que tem Então a cultura lá fora É muito diferente Aqui no Brasil Então a galera treina Geralmente doze horas por dia Às vezes eu vejo Alguns comentários Bem Tipo Você percebe que a pessoa Ou é bem mal informada Ou é bem troll mesmo Mas acho que é É bem troll mesmo A pessoa zoando Tipo coreano Ah coreano Isso Só coreano Vencer Claro Que só coreano Vai vencer E sabe de quem é a culpa? É das pessoas Que assistem Livestream É das pessoas Que assistem Vão assistir campeonato Entendeu? Que não cobram Por exemplo Da Blizzard Uma melhor infraestrutura Pro eSport no Brasil E esse tipo de coisa Você entendeu? Que não apoia Determinados jogadores Por exemplo A gente tem aí É No ranking brasileiro A gente tem pelo menos Umas dez pessoas Que tem condições aí De tá indo pra frente Só que acontece Esse cara Ele tem que trabalhar Esse cara Ele tem que estudar Ele tem que fazer Um monte de coisa E ainda Ter tempo pra jogar Quanto coreano Não O coreano Ele só tem que ganhar O salário dele lá Jogar E ficar de boa Entendeu? Ele não se preocupa com nada Apenas jogar E melhorar o jogo dele Pro brasileiro É muito difícil Cara Ele tem que jogar Ele tem que trabalhar Entendeu? É a mesma condição Que você tem pra youtuber E também pra Pro profissional De esporte Hoje no Brasil É muito ruim Cara Tem que se trabalhar Nossa O cara perde muito Tipo oito horas Imagina Você trabalhar lá oito horas Aí você chega Você ainda vai Vai dar um treinozinho Do StarCraft Então eu costumo Falar o seguinte O Brasil Embora ele não tenha A infraestrutura Ele tem condições Hoje É que talvez As pessoas Que não falei As pessoas que estão aqui No comando no Brasil Estão fazendo As coisas de forma Amadora De forma errada Meio que acabando Assim Até com a comunidade No Brasil Elas não estão ajudando Elas não estão ajudando Elas estão Profissionais Que deveriam estar Atuando nessa área Não estão Por causa de Políticas E outras coisas Mais Bom enfim Aqui ó Ele tentou me dar um drop E aí por sorte Esse jogo aqui É Que eu ganhei por sorte Vamos dizer assim O cara Embora ele fosse Liga Diamante É que nem eu falei Para vocês Se você ficar Aí algum tempo Sem jogar Não importa Se você for Coreano Japonês Chinês Não importa De onde você for Você vai perder O jogo Você vai jogar Com uma menor qualidade Então assim Eu queria passar Uma mensagem Estou começando agora Nessa liga Está lá bronze Ali ainda E Eu queria deixar bem clara Essa mensagem É a minha opinião Por que o StarCraft Ainda não disparou Lá nos Estados Unidos Ele já começa aí A despontar Como uma mini febre Na Coreia do Sul Putz Na China Os caras estão preparando Tipo verdadeiros hotéis Tá ligado Tipo lugares monstros Game houses monstros Os caras perceberam Que o esporte Pode ser muito melhor Do que A China em games Ela é muito Conhecida por farm China farm Você já vai ter ouvido Muito falar sobre isso Inclusive Tiveram escândalos Até de reportagens Aí do pessoal jogando O World of Warcraft Dentro da cadeia Na China Farmando lá Para os chefões E o caramba Como penalidade Enfim E agora a China Tenta reverter isso Jogando De forma limpa Que é no esporte Ainda tem Farm e tudo mais Mas é no esporte Eles também tem condições Cara Porque Para eles É um salário em dólar Uma competição em dólar É muita grana Até para um brasileiro Cara Se você for ali No campeonato mundial Se você se qualificasse Aqui Teve aí Até o Stream Masters E tivesse qualificado Para uma WCS E você Se você vencer São 100 mil dólares Cara 100 mil dólares É bastante dinheiro Aí Sei lá Uns 250 mil reais O suficiente Para você comprar Uma casinha Um apartamento Ou um carro Ou abrir até um negócio Ou viver aí De renda Durante um tempo Só que o que falta Falta aí As empresas Quererem Você tem aí Várias marcas Eu não vou citar marcas aqui Mas várias marcas Que apoiam lá fora E não apoiam aqui dentro Eu conheço Alguns Grão mestres Aqui no Brasil Que não vão profetir Por causa disso Os caras tem que trabalhar E tudo mais Então O que é ruim Porque a gente nunca vai ter Um negócio de nível Um brasileiro Jogando com nível A não ser que ele seja Um adolescente E mesmo assim Tem que ir para a escola O pai dele vai cobrar Ele para ir à escola Então você vê A dificuldade que é Em relação aí A Coreia Então quando você estiver Vendo lá uma live Alguma coisa E o pessoal começar a falar Ah é coreano Ah não sei o que É comedor de pastel Cara Eles simplesmente Tem a melhor infraestrutura Para eSport E para games Que a gente tem hoje Além da internet De eles ser decente Então cara É só por isso Que eles ganham Não tem outro Eles não nascem Com Um gene Monstro Não Você treina e você ganha É assim Quem quer treinar mais Quem pratica mais É claro Que você tiver um pouco De talento para a coisa Vai melhorar Mas o esforço Sempre vai ficar aí Então eu queria Desmistificar Esse negócio aí Em relação ao coreano Eles são Eles são privilegiados Porque eles abraçaram O governo Coreano Hoje abraça esse negócio Canais de televisão Marcas Hoje tudo Tudo praticamente E tem hoje também As meninas gostam muito Do K-pop Então acabou meio que Fazendo um mix De uma boa cultura jovem A Coreia Olha Eu com certeza Se me fizesse um convite Para ir para a Coreia Morar lá Com certeza eu iria Nossa Seria o primeiro país Para quem gosta de game Eu acho que Logo logo vai começar A enxergar Que o esporte Todos os caras Que jogarem bem A maioria deles Vão vindo da Coreia Sempre Vocês vão ver Os times sempre Vão vindo da Coreia A maior parte A maior composição Mesmo que seja um time De 5 De 10 Enfim Vai vindo da Coreia Por causa disso Olha galera Já me estendi bastante O vídeo ficou aí Acho que bem longo Estou falando para caramba Se vocês quiserem saber Mais sobre esse assunto É que eu fico medo De ficar falando Sobre esse assunto Porque Tem gente que não tem Interesse em saber Não quer saber do esporte Mas enfim Mas eu acredito que a maioria Tem interesse E se você quiser saber mais Sobre isso A gente pode Continuar falando Em vídeos Sobre esse assunto É um assunto que eu gosto Muito Eu estudo bastante E é isso aí Bom galera Eu vou ficando por aqui Esse foi nosso primeiro game Na liga coreana Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Pegar uns caras Bem difíceis Para a gente aprender Novas técnicas Enfim E treinar bastante Também nessa liga Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Não esquece de deixar Aquele gostei Eu vou ficando por aqui Falou